Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Eu vim aqui com novidades pra vocês da Ana Lu, com a moda feminina. Olha só, iniciando mostrando pra vocês, né? Esse lindo macaquinho no tecido begalim, certo? Que também ele tem várias cores, de tamanho único, mas eu acho que é um 38 e um 42, super, super em alta. Tem outros modelinhos também, certo? De macaquinho. Já tem esse outro modelo também, que tá um show, muito lindo. Eles trabalham também com calças, olha só, calça no tecido begalim, com laço, né? Que ajusta o tamanho na cintura, várias cores, tamanho único, mas veste do 38 ao 44, certo? Olha só que coisa mais linda esse cropped de renda, em várias cores, tamanho único, também com bojo. Lembrando a vocês que os preços, eles vão falar no WhatsApp pra vocês, mostrar todos os valores. Olha só, que vestido lindo, no tecido begalim, nessa argola, que deu um charme na peça, sem esquecer essa abertura na perna, né? Tamanho único, mas veste até um 42. Tem várias cores também disponíveis, certo? Ele tem vários e vários modelos de vestidinho. Olha só, gente, esse vestido, ombro a ombro, certo? Com essa fenda na perna, ele também tem bojo, tem várias cores disponíveis de tamanho único, mas veste até um 42, ok? Olha só esse outro vestido, esse outro vestido que vocês vão ver aí passar. Esse lindo vestido, certo? Ele é de alcinha, com abertura na lateral, também com bojo, tem várias cores disponíveis, tamanho único, mas veste até um 42. Eles trabalham também, ó, com short e saia, na malha crepe, com cinto, né? Vestindo na mesma malha, eixar muito em alta, né, gente? Com essa abertura na lateral, tem várias e várias cores disponíveis, um tamanho único, mas veste até um 42. Ele é na malha crepe, a saia com cinto revestido na mesma malha. Eles trabalham também com short e saia, esse outro é um short e saia na malha também crepe, com cinto revestido na mesma malha. Dessa vez, com abertura no meio, várias cores, certo? Disponível, um tamanho único, mas veste até um 42. Esse outro modelo também é um short begaline, com cinto revestido no mesmo tecido, várias cores e as champas disponíveis. Vestido de alcinha, com abertura na lateral, no tecido begaline, também na malha crepe, com bojo, tamanho único, mas veste até um 42. Esse outro modelinho, esse outro modelinho é um vestidinho de alça, ele vem com esse cadastro na parte posterior, né, que ajusta o tamanho e veste até um 42. Tem várias cores disponíveis, certo? E estampas aí pro cliente. Lembrando a vocês que os valores, gente, eu não tô falando, porque ele achou por melhor falar no WhatsApp, tá bom? Calças também na malha crepe. Essas calças são na malha crepe, com cinto revestido na mesma malha, tem várias cores disponíveis, um tamanho único, mas eu acho que tem um 42. Então, gente, vocês estão esperando o quê? Entrem em contato e vocês vão receber todo o cartálogo, certo? Com os valores, certo? Zap pra contato é 819-7301-2269. O Instagram da loja é a Annaluke Ardeline Moda Feminina. Eles têm vídeos presenciais aqui no Moda Centro Santa Cruz, no Setor Azul, na Rua J, Box 68 e 70. Então, não perca mais tempo, entre em contato com a Annaluke Moda Feminina, faça já o seu pedido, eles estão aguardando a sua ligação, super confiável, entrega pra qualquer lugar do Brasil. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.